do envio econômico, tá? Dá pra vocês aqui a diferença das caixas do envio econômico, tá? Olha só, tem até uma libra, só pode dar dentro dessa medida, tá? E a caixa é essa, olha. A caixa é essa. Então, aqui dá o quê? Dá celular, dá produto pequeno, porque olha só, é mais ou menos, tá vendo? É uma caixa que dá, se forber dentro dessa caixa, pode ir no envio econômico de uma libra. Você vai pagar o precinho mais barato dele. Essa é a de duas libras, tá bom? Maior. A de três libras. A de quatro, bem maiorzinha. E a de cinco libras, tá bom? Ó, aqui é uma caixa bem grandinha, tá vendo? Então, já eu tô gravando assim pra vocês terem noção do tamanho das caixas. Então, cabendo seus produtos dentro dessa caixa, dá pra ir pro envio econômico. Tá bom, gente? É mais ou menos isso pra vocês entenderem a parte de volume e peso. Pra vocês, de novo, a diferença desse frete econômico, ó. Caixa de cinco libras, essa daqui, que tá montadinha aqui. Essas de quatro, essa de três, essa de dois e essa bem pequenininha de uma libra. Então, quer dizer, se seus produtos couberem dentro dessa caixa, esse é o frete mais barato. Vai direto pro Curitiba e começa a rastrear no Brasil quando chegar lá, tá? Vou botar uma do lado da outra pra vocês verem a diferença. Do lado da outra pra vocês verem a diferença, olha. Uma, duas. Essa é de três. Essa é de quatro. E essa aqui é a de cinco, tá vendo? Boa tarde, pessoal. Então, ontem eu mostrei a diferença de tamanho das caixinhas do frete econômico, tá? Até cinco libras. Essa caixinha não tem rastreio dentro dos Estados Unidos. Vai sair daqui de Orlando, vai direto pra uma transportadora em Miami. Chegando em Miami, ela embarca pro Brasil e vai chegar já diretamente no Brasil, em Curitiba, e passar por todo o processo alfandegário normal, como qualquer outra caixa, tá bom? Vai direto pra Curitiba, tá certo? E tem aqueles limites de tamanhos que eu mostrei ontem nos stories, que eu vou tentar ver se eu consigo deixar salvo aqui nos destaques pra não ter mais dúvida. Por exemplo, se você comprar um brinquedo, o brinquedo é leve, mas não cabe naquela caixa porque o brinquedo é grande demais, então não tem como ir nesse frete, tá bom? Então, tudo tem que ser dentro daquele limite daquela caixa. Pra pagar aquele preço baratinho pra vocês. A gente colocou esses fretes novos principalmente porque com a Covid, tá? Muitos voos foram cancelados e tem muitos atrasos de pacotes que foram enviados pelo SPS que utilizam voos comerciais para o envio desses pacotes. Então, esse frete por transportadora, ele não utiliza esses voos, tá certo? E o pacote vai direto pra Curitiba e chega lá, passa todo o processo afandegalho normal como qualquer outro pacote. Mais uma dúvida, que eu já falo pra todo mundo aqui pra ficar mais fácil. A USPS, pra compor as 78 polegadas de limite da caixa dela pra envio, tá bom? Ela utiliza de 5 medidas pra compor essas 78 polegadas. Já a transportadora, ela utiliza apenas 3 medidas. Sendo assim, a caixa é bem maior do que a caixa limite da USPS. Então, e a outra coisa, não vai utilizar voo comercial. Essa caixa vai cair direto em Curitiba e você vai conseguir rastrear tua caixa quando chegar em Curitiba, tá bom? Outra informação que tem no nosso arquivo, e eu vou falar aqui também. Essas caixas via transportadora, essas caixas maiores, você quer botar roupa junto com o iPhone? Não pode. Produtos com baterias tem que ser enviado separadamente, tá? Em uma caixa menor, você só vai enviar aquele produto com bateria ou perfumes, que também não pode misturado com outros produtos, tá bom? Perfume tem que ir separado, produtos com bateria tem que ir separado, celulares tem que ir separado, e é cobrado uma taxa de 5 dólares a mais na caixa, tá bom? Agora eu vou lá montar uma caixinha pra mostrar pra vocês a diferença de limite de uma caixa na transportadora e uma da USPS, tá certo? Lembrando que a da transportadora é uma caixa bem maior, porque utiliza somente 3 medidas, e outra, não esqueça que não pode enviar produtos com bateria, não pode enviar celulares, não pode enviar perfumes nessa mesma caixa misturado com outros produtos, tá? Tem que enviar uma caixa separante. Essa caixa menor é da USPS e essa maior seria a transportadora, tá vendo a diferença? É absurda. Eu vou botar aqui na lateral, olha, praticamente o mesmo, mas a altura é muito, é muita diferença, e na frente também é diferente, eu vou colocar uma em cima da outra pra vocês terem noção de como é na frente. Grande diferença na altura, ainda tem nesse pedaço aqui, tá vendo? Aqui na lateral é praticamente o mesmo, mas a diferença de altura, gente, é absurda, tá vendo aí, olha? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí